Bom dia galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal do Dani Delanos Mais um vídeo aqui do nosso quadro Mundo Gringo Bom, vamos começar a história de hoje, se você não está inscrito se inscreva Se chegou agora, aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo aqui no box de informação Clica lá, assista as histórias que você ainda não viu, tem muita história legal Muita história real, muita história de vida, umas que vão deixar você de queixo caído Que vão fazer você chorar, vão fazer você rir Aqui a gente tem histórias de todos os modelos E se você quer mandar sua história pra gente, daniresponde Arroba hotmail.co.k, manda seu e-mail contando a sua história que a gente vai ler aqui no canal Bom, vamos lá a história de hoje Oi Dani, sua linda, com muita alegria eu escrevo minha pior história de amor Se é que eu posso chamar isso de amor, né? Depois eu vou escrever minha história de vida da infância, o abandono da minha mãe Eu tenho muitas coisas pra compartilhar Mas hoje eu quis trazer essa história Dani, decidi enviar minha história depois que você leu a história da Alice que foi abandonada no altar Pensei, nossa, eu também tive um embuste assim Então ela resolveu também compartilhar a história dela Dani, te conheci pelo canal da Nadira Araújo E sempre que o YouTube me indicava seus vídeos, eu falava assim Nossa, essa mulher tem cara de fumante Na minha cabeça, seu canal era sobre histórias de sexo Mas, lendo engano Depois de tanto o YouTube me recomendar, resolvi assistir uma história E já se passaram três meses e eu já assisti todas as histórias do canal Eu amo Meus filhos e meu marido já te imitam aqui em casa Dizem que eles falam Bom dia, meus amores Bom, você já faz parte da minha vida Ah, que legal Um beijo pra você, pro seu marido, pros seus filhos E eu acho muito legal assim Quando vocês assistem tudo Ver todas as histórias É o máximo Bom, mas vamos lá A história dela Da nossa Alice de hoje O ano era 2015 Eu estava revoltada com o meu namorado Pois ele estava me enrolando Já namorávamos há quatro anos E nada deles se decidirem casar Eu desempregada Ah, Dani, só de lembrar dessa época Nebulosa, eu passo até mal Um dia, cheguei no meu namorado No canto Falei Olha A gente casa Ou vai se separar de uma vez Pois eu não quero mais ficar nesse lenga-lenga Chove no molho Hoje eu penso Como eu era imatura Apesar de eu ter 29 anos Foi então que eu entrei no Face E vi que Zero Ela deu o nome do cara de Zero O embuste Tinha postado algumas fotos Eu curti E comentei Coisa Algo Algo na foto Ela falou que não lembra o que era Então ele chamou ela no message Ficamos conversando Foi então Que a burronil daqui Perguntou Pastor, você está solteiro? Ele disse Irmã, sim, estou Então era um pastor, né? E estou orando a Deus Para me enviar uma varoa Para estar comigo na obra E ele me perguntou Por que você está me perguntando isso? Eu disse que achava ele interessante Bonito Dani Quando eu lembro desses detalhes Eu tenho memória boa Ela falou assim Mas, gente Eu fico muito louca Apaixonada Bom, era uma noite de sábado E eu conversando com ele Toda felizinha Ela o jumenta Ela fala aqui, né? Ela fala umas coisas muito engraçadas Era esse meio que eu morri de rir Trocamos nosso WhatsApp E assim ficamos horas conversando Eu tive todos os sinais possíveis E mais um pouco E mesmo assim Eu caí igual uma pata Zero era pastor de uma igreja famosa Aqui na minha cidade Amigo da minha família Amigo íntimo mesmo Meus pais Quando eu contei que eu estava Orando com Zero Ficaram pistola comigo Pois eles conheciam o Zero E também Eles conheciam o Zero E já sabiam como ele era Dani Eu também já conhecia ele Mas sabe como é, né? Parece que a gente emburrece Quando está com fogo no rabo Zero estava morando Numa outra cidade Num centro de reabilitação Segundo o mesmo Ele trabalhava lá Guardem essa informação Zero já de cara Me falou que tínhamos que casar E eu me mudar Para esse outro estado Onde ele morava, né? Dani, eu moro no interior De Minas Gerais Zero estava no interior De Goiás Porque ele estava trabalhando Como voluntário Nessa obra missionária Nessa casa de recuperação Meu sonho quando criança Era ser missionária Ir aos povos pregar Falar sobre o amor de Jesus Meus pais são pastores Mas sempre trabalhavam E estavam na igreja Meus pais não são desses pastores Que enriqueceram da fé alheia Eles sempre me ensinaram a trabalhar A me qualificar Para ir ao campo missionário E não ir na dependência dos outros Porque tem muita picaretagem nesse meio Isso ela que está falando, hein, gente? Que ela é filha de pastor Não sou eu Depois vocês vão falar Que eu fico falando da religião Bom Mas esse sonho Ficou engavetado Por 25 anos Eu tive meu primeiro filho Eu fui mãe solteira Não levei essa ideia Para frente Quando meu filho nasceu Eu pensei Que esse sonho Tinha acabado Né? Pois eu tinha que cuidar De uma criança Mas há várias formas De ser missionária Você não precisa viajar Você pode pregar Onde está Ajudar o próximo Ela está falando Bom, eu vi no Zero A oportunidade de realizar Meu sonho De ser missionária Afinal, ele estava Em um campo missionário E para lá Eu queria ir Contei para uma amiga E essa amiga Sempre achou ele lindo Ela falou Olha Zero é um homem de presença Bonito Negão charmoso Um deus Aí ela disse Só se for do capeta Bom, fui fazer Minha primeira sondagem E já vi Meu primeiro sinal Primeiro Zero de cara Me falou Que ele não gostava De trabalhar Eu idiota Falei Poxa Vou ter que trabalhar Para três então Porque ela já tinha um filho Ele me disse Que ele era missionário E que ele gostava De estar à disposição Da igreja E da casa de recuperação Então o Zero Já falou assim Olha Trabalho formal Assim eu não vou fazer Meu trabalho é só Na igreja Zero tem dois filhos E a pensão das crianças Ele pagava Quando ganhava Alguma oferta Bom Seria o terceiro Ela está falando Dos sinais Né gente Seria o terceiro Casamento de Zero As outras duas Ele disse Para mim Que eram loucas Mas todo embuste Fala isso Né Eu estava desempregada Eu fazia faxina E ganhava Cem reais Zero me disse Em alto e bom som Que ele já ia começar A procurar patrocinadores Para que o casamento Fosse realizado Eu fiquei chocada Mas Dani Ali eu estava vendo Uma oportunidade De ir embora Da casa dos meus pais Para poder viver Meu sonho Gente Eu estou rindo Mas é de nervoso Porque eu era muito Sonsa Ela falou Vocês acreditam Que o segundo Casamento Dele Foi todo Em doações De Zero Né Então Nem sabia Que tinha isso Na igreja Mas então O segundo Casamento De Zero Ele contou Para ela Que ele não Gastou um centavo Que ele ganhou Tudo Foi tudo doação De pessoas Da igreja E ele queria Que o casamento Com ela Fosse também De doações Né Porque seria No Zero Oitocentos Né Free Bom É Gente Eu nem sabia Para mim Era só a influência Que conseguia tudo No Zero Oitocentos Ó Esse negócio De morar Querer sair Correndo da casa Dos pais Sempre dá merda Eu já falei Para vocês Né Bom Ela falou Que ela Queria sair Da casa Dos pais Ela estava Morando De favor Com um filho De quatro anos Pá 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 Chegou o grande dia Zero veio Na minha cidade Eu e meus filhos Fomos ao encontro Dele No centro Da cidade Eu linda Maravilhosa Na época Usava um black power Divino E Zero Né É Já veio Me elogiando Tá Bom Zero pagou Um lanche Já chegou Falando Que o dinheiro Que ele tinha Era pouco Eu fingi Que eu comia Pouco E peguei Um lanche Barato E dividi Ainda Com meu filho Dani Vim embora Nesse dia Com a barriga Vazia E meu filho Me matando De vergonha Toda hora Falando Que tava Com fome E eu Fazendo a egípcia Zero Foi embora Pra cidade Dele Ficou De organizar As coisas Lá Cara Não aguento Vocês Sério Zero Foi embora Pra cidade Dele Ficou De organizar Por lá As coisas Do casamento E viria Em um mês Dani Foi então Que ele começou A se mostrar Ele me pediu Pra mandar Nudes Eu É Gente Zero Era lá Da igreja Tá Ele me pediu Pra mandar Nudes Tá Eu pensei Que isso era Pecado Né Esse tipo De contato Antes do casamento Sexo online Mas Zero Me disse Firmemente Olha Alice Não é pecado Quando os dois Estão de acordo Aí ela diz Olha o mega sinal Aí Bom Dani Eu podia Estar desviada Da igreja Sabe Mas quando Eu estava Na igreja Eu era Muito zelosa Com as regras E Nessa conversa Com Zero Acabei enviando Um nude Pra ele Quando ele Me enviou O dele Ela disse Pensa na derrota Era um mini Era um mini pinto Uma mini rola Eu com certeza Ia passar fome Bom Ficamos nessa Né Não vou falar o nome Mas nessa Zero Me falava Que a segunda Esposa dele Falava que o pinto Dele era pequeno O que era Verdade Eu estava Só que ele Queria ficar Com ela Num hotel E ela Fazia Faxina Gente Vocês Também Eu vou Falar Cara Dá vontade De pegar Vocês E dar Uns Tapa Pra ver Se vocês Acordam Pra vida Aí Eu sei Que ela Aqui Tá contando E ela Mesmo Tá falando Do tanto Que ela Foi Burra Vamos falar Assim Né Ela Fazia Faxina Gente Aí como Zero Queria ficar Num hotel Mas ele Não tinha Dinheiro E nem Ela Ela pediu Conta Do trabalho Só pra Receber O que ela Tinha Que receber Ela Falou Que deu 500 reais Esse acerto 119 reais Eu paguei Num quarto Comprei Uma calcinha Fio Dental Branca Porque era Um desejo Dele Aí ela Diz Puta Que pariu Dani Quando eu Estava tomando Banho Para sair Minha Menstruação Veio Meu Deus Isso era Sinal Porque ela Veio Intensa E ela Nunca Vinha Assim No primeiro Dia Fui Numa Farmácia Comprei Um anticoncepcional Tomei Vários Comprimidos De hora Em hora Pra ver Se cortava Acabou Dando Certo Bom Meio dia Fomos Para o hotel E Eu fui Para o hotel Esperar Zero E quando Deu Quatro Da tarde Já ia dar Quatro Da tarde Quando ele Apareceu Por lá Ele tinha Marcado Com ela Meio dia Pois o bonito Tinha ido Almoçar Na casa De um amigo Dele Quando ele Chegou Eu abri a porta Eu estava Linda Com o vestido Preto Zero Sorriu E vi Pela primeira Vez Que faltava Um dente No canto Da boca Dele Nos beijamos E ele Já me Perguntou Se eu Tinha Apagado O hotel Dani Zero inventou Que estava Com fome Ele foi No mcdonald's Comprar Um lanche Aí demorou Mais um pouco Isso deixou Ela no hotel De novo Voltou Soando frio Guardem Essa informação Depois A gente Transou Lá Fizemos Sexo Aí ela Diz Ai gente Que nojo Toda vez Que eu Lembro Eu quero Jogar Água Sanitária Na minha Pepeca Vocês Imaginem Que Zero Tomou Um Viagra Para dar Conta Não é Possível Que eu Descia Esse nível Pau Pequeno Da Viagra Bom Vamos lá Gente Ele era Péssimo Na cama Eu só Pensava No meu Ex Que era Ótimo Mas ela Tava lá Com Zero Bom Ficou Combinado Que iríamos Almoçar Na minha Casa No domingo E ficaríamos Noivo Zero Acordou cedo Não quis Tomar café Porque ele Ia para a igreja E assim Que ele Saiu Meu Face Apitou Olha só Assim que ele Saiu do hotel Que ele Tinha ido lá Ficar com ela O face Dela Apitou Que ele Tinha mudado O status De namorando Para solteiro Aí ela Ela falou Passou a mão No telefone Ligou Para ele Deve ter falado Ô Seu Bessa O que você está fazendo Você sai do hotel Gente A mulher A mulher Largou o emprego Para pegar Mas tem Que tomar Vou falar Para você Você largou O emprego Para você Ganhar Lá um dinheirinho Para pagar O hotel Para esse embuste Demônio Aqui Aí ele Sai do hotel Muda o status Ela liga Para ele E ele fala Que não Mentira Problema do facebook Ele não fez nada Minha Nossa senhora Bom É Aí lembra Do almoço De domingo Que eles iam Ficar noivos Gente Ela preparou Por isso que ela falou Que lembrou Da menina Que foi largada No altar Agora que eu estou Me captando aqui Ela preparou Um almoço Com a família No domingo O zero Eles iam Ficar noivos Né Ele não Apareceu Ele retornou Minha ligação Já era Dez e meia Da noite Quando ele estava Retornando Para o interior De Goiás Eu fiquei com Muita raiva É Dani Não era nem raiva Porque não deu certo Mas era muita raiva Bom Não Para É igual A menina Do altar Ela não largou Zero ainda Já estávamos No começo de janeiro E logo seria Meu aniversário Zero me tratando Com frieza Como eu conheci A primeira ex Dele Puxei um assunto Puxei um assunto Com ela Vou chamá-la De Juju Uma mulher doce Bonita Pedi pra ela Não contar pra ele Que estávamos Nos falando Ela disse Ok Falei que ele Estava estranho E ela foi Tapando o sol Com a peneira Foi então Que eu disse Olha Juju Eu e ele Fomos pra cama Ele mudou Eu disse Cara O zero Não muda nunca Né Ah E ela disse O zero Não muda nunca Né Fomos conversando E eu me odiando Cada hora mais Nessa mesma noite Orei E pedi a Deus Pra me dar uma luz Né E sonhei Que eu estava Casando com o zero Eu estava no altar Ele estava no altar Me esperando E eu entrava muito triste E no sonho Eu me perguntava Por que que eu estava Tão triste E eu acordei Com aquilo na minha mente Dani chegou O dia do meu aniversário Zero Nem me ligou Eu mandava mensagem Ele via E nem respondia Foi então Que ele resolveu Atender o telefone Era oito da noite Eu já estava Puta da vida Falei Escuta aqui Hoje é o dia Que eu mais amo O dia do meu aniversário E você me ignorou O dia inteiro E foi aí Que ele começou Com um papinho De terminar Amiga Ele já não tinha No noivado Você deu ainda mais Não, não, não Não Mas ok Ele veio com um papinho De terminar E eu fui baixando a bola Tentando reverter a situação Pois eu não queria terminar Eu não me lembro O que ele falou Mas foi um tapa Na minha cara E Acabei falando Eu que não quero nada Com você Pra mim acabou Desliguei O telefone Só ouvi meu pai Falando Glória a Deus Contei para a Juju Que terminamos Ela falou Alice Deus te ama muito Olha aí Seu presente de aniversário Você teve um livramento O que aconteceu O que aconteceu comigo Ia se repetir Com você A ex dele falou Dani um detalhe Zero me perguntou Antes se meu nome Estava limpo Pois ele queria Tirar um carro No meu nome Pra fazer a obra De Deus Na verdade Era mentira Juju já tinha me falado Que ele não gostava De andar de ônibus Ele comprou um carro No nome da primeira esposa E depois pegou o carro E trocou por uma Belina velha Porque o sonho dele Era fazer a Belina Ficar top Bom As duas esposas Foi a mesma coisa Compraram várias coisas No nome delas Prestações E ele nunca pagou Né Bom Eu conheci as duas esposas As duas ex-esposas De zero E Elas atuavam também Na igreja Mas Uma estava desviada Zero penão Na mão dela Ela não aceitava Os domínios dele Traiu ele Até com a sombra dele Bom Então ela conheceu As esposas É Aí gente Depois ela descobriu Que zero Nunca foi funcionário Da casa de recuperação E sim Ele era Um interno Da casa de recuperação Ele ficou lá Alguns meses E não quis ir embora Acabou ficando Como voluntário A psicóloga Vivia falando Que ele tinha que voltar Com a Juju E tal E fazia a amiga Hoje ele está casado Com essa psicóloga Eu acho que ela sempre Quis casar E Vocês acreditam Que uma vez Ela até me ligou Me chamando de chifruda O DDD O DDD Deixou o saco Eu estava Eu estava na casa Do meu irmão E minha cunhada Ria horrores Com a minha pressão Em cima dele Ele não podia arranhar A imagem dele Na comunidade evangélica Né Dani Porque afinal Ele queria ser pastor E hoje ele estava lá Nessa clínica Nessa casa de acolhimento E ele tinha ganhado E ele tinha ganhado Uma outra oportunidade Na vida Então qualquer falha Ele seria dispensado Bom Eu estava pronta Para um escândalo Eu ia fazer ele Passar a maior vergonha Do mundo Depois de tudo Que Zero fez com ela Ela falou Que ela tocou O terror mesmo Eu falei para ele Mas eu não sei Eu acho que ela nem fez Mas ela quis aterrorizar ele Ela falou para ele Que tinha ligado Para a central Da casa de recuperação Que ficava em Brasília E contado tudo Afinal A noiva era eu Né E ele estava lá Com a psicóloga Zero me implorava Por mensagem Que eu não fizesse Isso Porque Ele estava indo Para Manaus Fazer uma missão Né De missionário Até que Ele começou A perguntar Você está com saudades De mim Ela falou assim Saudade desse micropinto Jamais Por isso que você foi corno Você além de pinto pequeno Você é péssimo na cama Conclusão Ela jogou todos os podres Jogou tudo que estava Entalado na garganta dela Em cima de zero Bom Dani Depois eu enviei Uma mensagem Falando tudo para ele Eu bloqueei ele Eu estava com a alma Lavada Então assim Ela mandou tudo Que ela podia mandar Bloqueou ele Que não ia dar chance De ele querer Né Falar com ela É Sabia que zero Estava péssimo Bom Depois disso Eu segui minha vida Arrumei um emprego Foquei no meu trabalho Voltei com o meu ex Em 2019 Montei uma loja Na internet Tá É E na minha página No face Mostrava que zero Visitava a minha página Até que um dia Resolvi retribuir Né A visita dele Vasculhei tudo Afinal Tinham se passado Alguns anos E por que Que esse satanás Tinha ressurgido Das cinzas Né Tinha ido lá Olhar minha página Tal Bom Ela viu Que ele tinha Se casado Com a psicóloga Que depois De alguns meses Que eles terminaram Ele acabou Assumindo Essa psicóloga Essa psicóloga E eles saíram Da clínica Porque era proibido Relacionamento Entre internos E funcionários Tá Então eles foram Convidados A sair Ela falou Que essa psicóloga Gente Ela via Que a mulher Assim Já tinha uma vida Estabilizada Já era Acho que uma mulher Mais velha Então tinha casa Tinha carro Tipo tudo que ele queria Ele queria um abrigo Pra ele Né Então ele tava lá Com essa mulher Bom Diz que ele abriu Uma barbearia Mas que fechou Em poucos meses E ela até foi Num post Lá Quando ele fala Que fechou E tinha muita gente Falando Você tem que se estimar Tipo Ele abriu e fechou O cara deve ser um loser Né No ano de 2020 Zero novamente Visitou É A minha página Eu vi que ele olhava Várias das minhas postagens Eu tinha uma foto Com a minha família E hoje Eu já tenho Três filhos Então ela já tinha um E ela teve Duas menininhas gêmeas Gente Idênticas Diz ela Eu entrei no perfil dele E Dani Ele agora é Instrutor de ginástica Ela falou Gente Zero mal Tenho Terceiro ano E hoje Ele dá aula De ginástica Para Eu já vi Que era pra esposa E alguns amigos Idosos Dela Bom Ela falou Que tinha até uma Filmagem lá De uma aula Que ele dava Assim E a maioria Eram idosos Bom Dani Eu escrevo esse e-mail Até com uma tristeza Sabe Por eu ter me permitido A viver isso Hoje eu paro E penso Meu Deus Eu devo ter comido Bosta ralada Para ter aguentado Esse cara Não tem condições Eu ter me sujeitado Aquilo Mas Te escrevendo isso Eu revivi cada momento Quando eu escrevia Hoje eu sou casada Tenho três filhos Meu marido é um cara Incrível Passamos muitas coisas Nesses últimos anos Que estamos juntos A gente já tinha Um relacionamento Quando eu terminei com ele Foi quando eu conheci o Zero E depois eles voltaram Tá gente E hoje eles estão Super bem É Aí ela me fala Que do Instagram dela Que eu não vou falar Mas amigo Olha Eu ainda bem Que você mesmo Falou Que você deve ter comido Bosta ralada Porque eu acho Que você comeu Bosta ralada Nesse relacionamento Gente Olha só O cara Já começa ali O cara Nem aparecer No próprio Noivado Você já pensou Você falar assim Ai vou ficar noiva Vem minha família aqui Vem tal Aí o cara não aparece Por isso que ela falou Que se identificou Com a menina do altar Você ter que pedir Conta do seu trabalho Pra pagar uma noite De hotel Lá com Zero Gente Isso não existe Pense em vocês primeiro Você tem Você tem um filho Tipo Eu acho Que as vezes A gente Sabe Vamos pensar Direitinho Botar essa cabeça Pra funcionar Eu sei Que as vezes A pessoa Tá naquele fogo Tá naquela Mas porra Né Que Que pica a cara Você tem que Largar seu trabalho Que rola a cara Largar seu trabalho Pra pagar o hotel Pro cara Já começa Por aí também Aí o cara Já tinha te falado Lá no início Que ele não gostava De trabalhar Por quê? Porque ele gostava É de ficar De missionário Na igreja Hum Gente Por favor Né Ok que você quer ser missionário Você quer falar A palavra de Deus Mas eu acho Você tem que correr Atrás também Do seu Pra sustentar Sua família Né Ou ele tá Bom Agora ele arrumou Talvez uma lá Coitada dessa mulher Tem até dó Dessa psicóloga Então eu acho Então eu acho assim Gente Tem muitos sinais Que muitas vezes Vocês não Né Que vocês não Enxergam Vocês não Querem enxergar Porque tá ali Ó Na cara Sabe Então Não rola Olha amiga Sinceramente Eu acho que você Teve um puta Livramento Disso mesmo É Você deve agradecer Mesmo a Deus Eu acho que a gente Tem que orar Mesmo a Deus E pedir Sabe Respostas O cara já Não te ligava Não te procurava Né Bom Que bom que você Saiu fora disso Mas é bom Você também Né Compartilhar Sua experiência Com a gente Porque tem mulheres Que as vezes Passam a mesma coisa E cara Toda vez que a gente Tá apaixonada Eu falo a gente Porque eu também Já fui Já comi bosta ralada Também né Toda vez que a gente Tá apaixonada Gente O sinal Tá ali ó Claramente Na nossa cara Esfregando aqui E a gente Tá arrumando Uma desculpa Vocês já repararam Pra tipo Que aquele sinal Não é o sinal Que a gente Está vendo Né Que é coisa Da nossa cabeça Então é É inacreditável As vezes As coisas Que a gente faz Mas muito Obrigada Pela sua história Eu adorei Tá bom Um super beijo Pra você Pras gêmeas Pro seu baby E eu vou até Eu vou até olhar Mas eu acho Que eu já te sigo No instagram Vou até olhar lá Tá bom Um beijo No coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente